Não se deixe enganar pela nossa polidez, nossas reverências ou rituais. Aqui a morte está no ar, no mar e na terra. Só se lembre que vivemos e morremos. Não controlamos nada além disso. Aqui tem um ditado que diz que todo homem tem três corações. Um na boca, para que o mundo veja. Outro no peito, só para os amigos. E um coração secreto, bem escondido. Para que ninguém possa encontrar. Que tipo de homem exerce o poder numa terra como essa? O que trama abertamente ou o que ninguém vê? Eu vou morrer aqui. É provável. A guerra está chegando. Vida e morte são a mesma coisa. Ambas podem ter valor e propósito. Nós não vamos morrer aqui. Devíamos estar mortos, mas resistimos. A minha vida é minha e a sua é sua. Se não consegue ver isso, então nunca se livrará desta prisão. É você que está aprisionado. Liberdade é tudo pelo que você vive. Eu... É você que está em sua mira. Olha. O que é que você está fazendo? Eu estou fazendo o que você está fazendo.